... Então meu Desculpe aí a Betinho não te viés Demasiada insignificante Não te passes, não vale a pena Ah não me diga,s que me vais bater, é? Eu qualquer dia passo a nascer contigo e depois não te queixas Uuu, estou a cheir de mundinho já Cresça para ação, sou Miguel Andas a pedi-nos Rodriguinho Palhaço Eu passo-me da cabeça com este gajo Ignora-o Mas vejo o que ele está a fazer de propósito Palhaço de carácias Vou te ir de avançar já com o plano Se me dissesses qual é? Quando bem de choveres, melhor para ti Por tua própria segurança Estás a gozar, não estás? Não Quer dizer mais ou menos Eu sempre quis dizer isto Vai Perdeiste alguma coisa? Porquê? Estavas só a controlar-me Por acaso viraste e estás a baixar-te por mim, é? Como é que tu sabes que eu te estou sempre a controlar? Estás armado em medo de hoje Mas comigo não estás lá a mim Estás lixado Tenho grandes planos para ti Vais comer a triplicar aquilo que me fizeste Então vai com calma, João Miguel Que hoje eu cheio de medo Não estás, mas devias estar E vou pasar Nunca estar aqui neste ambiente de esgoto Acabem este lhe acho Com calma, Mário Bem, pessoal Mário, posso falar contigo? Era boa, diz Mas em particular Desculpa lá Vou aproveitar para fazer umas cenas Fiquem à vontade Obrigado e desculpa Não, não é nada Fiquem bem Tchau Até já Mário Diz lá É sobre o Jimmy Eu sei que não tenho nada a ver com isso Mas eu reparei que o Jimmy ainda deve ficar contigo Se precisares de alguma ajuda é só dizer E qual é o teu interesse nisto? O gajo não sacana, queres mais? Não Mas há mais O gajo ainda sempre arranja cenas para me lixar Sim, já reparei que vocês não são propriamente os melhores amigos Mas o que é que ele te fez? Lembras-te daquela festa cá na escola? Aquela que deixaram-me tudo de pernas para o ar E me estragaram os meus colegas Hum, essa mesmo Gosto desse seu plano É para ver o que conseguimos descobrir sobre esse gajo Conta com mim Mas há uma coisa que convém que saibas Estás a falar da pistola? Como é que saibas disso? Como é que saibas disso?